Para que serve um processador? Eu já falei sobre memória com vocês, já falei sobre HD, já falei sobre placa de vídeo, mas ainda não tinha falado sobre processador. Por que serve ele? O que acontece? O processador é o cérebro do computador, então tudo passa por ele. A gente tem a Intel, que faz processadores, a gente tem a AMD, que faz processadores também, temos outras marcas, mas para computador, o básico é Intel e AMD. Eu sei que tem alguns computadores que tem outros processadores, mas enfim, a gente tem basicamente essas duas empresas. Eu quero trazer essa semana para vocês explicações sobre o processador. Eu vou explicar sobre o Intel e sobre a AMD. Eu vou fazer um vídeo sobre cada uma e vou explicar algumas tecnologias para vocês. Explicar o que é o 12, alguma coisa, o que é o 11, que vem antes, aqueles nomezinhos, o H no final. Vou trazer para vocês certinho. Então me segue aqui no perfil, curte também se você gostou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, pessoal, que eu vou trazer para vocês, explicando certinho o que é o processador, vou mostrar para vocês algumas fotos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.